Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo e hoje a gente vai falar a respeito de algumas dúvidas que surgiram a respeito do sorteio da caçadora e mais o compressor. Então, fiquem até o final que eu vou tirar todas essas dúvidas hoje de vocês, tá bom? Oi pessoal, tudo bom? Vocês sabem que é um prazer estar aqui sempre com vocês conversando, compartilhando tirando dúvidas e hoje eu vou tirar dúvidas a respeito do sorteio da caçadora. Pessoal, não perde a oportunidade não perde a oportunidade que vai ser a última oportunidade do ano, tá? Quem sabe você ganhe uma caçadora de presente um compressor de presente, só chegar e atirar. Sabe por que vai chegar e atirar? Porque você já está comprando a amostra de chumbo, então a amostra que você já vai ter. Aí se você for sorteado e você ganha a caçadora o compressor vai chegar aí e você já vai poder sentar o dedo e atirar pra caramba. Vocês sabem que caçadora é caçadora e caçadora é a melhor PCP do Brasil, óbvio. Vamos lá então tirar algumas dúvidas pra vocês. Pessoal, muita gente tem reclamado do frete. Frete não é responsabilidade nossa, frete é do correio, não tem como não pagar o frete pra vocês. Mas a gente conseguiu uma coisa muito bacana pra vocês. A gente consegue enviar até 3 amostras por envelope, por carta registrada. Você vai pagar apenas 20 reais pro Brasil inteiro. Então a gente consegue enviar 3 amostras por envelope e você consegue concorrer 3 vezes, ou seja, são 3 cupons que você consegue concorrer aqui na caçadora que é a melhor do Brasil. Se você vai comprar mais de 3 amostras, então aí eu recomendo enviar via PAC mesmo. E quem já pagou o frete via PAC, não tem problema. A gente vai enviar enxubos a mais. Ou seja, a diferença que você pagou, a gente vai enviar enxubos pra você. Você não vai perder essa oportunidade. A oportunidade de nome também não vai ser lesada de maneira alguma aqui na CO2 Brasil. Tá beleza? Como que vai funcionar o sorteio? Todo mundo que comprar uma amostra terá direito a inserir o nome no sorteio. Se comprar duas amostras, vai colocar o nome duas vezes. No meu caso aqui eu comprei 20 amostras, é uma simulação. Comprei 20 amostras, então eu tenho direito de colocar 20 vezes meu nome. Vou selecionar aqui as 20 vezes, vou copiar e vou nesse site chamado sortear.net sorteios de nome. E vou colar aqui os nomes, ok? Em cima aqui eu vou sortear apenas um nome que vai ser o nome do ganhador, ok? E vamos colocar aqui o sorteio. O sorteio vai ser de uma caçadora e um compressor. E vamos sortear desses 20 nomes, um nome. Sortear. E ele tá sorteando. E já vai aparecer a resposta de quem foi o ganhador da caçadora e do compressor. Bom, vamos lá então. Aqui ó, como vocês podem ver. O resultado do sorteio foi um sorteado em 20 vezes possíveis. Ou seja, o sorteado foi Cleverson 1, ok? E está aqui ó, copie o link do sorteio e compartilhe. Aqui eu posso compartilhar, tá bom? Vamos realizar novo sorteio. Só pra vocês verem que não dá problema, tá? Então vamos lá colocar mais uma vez. Uma vez. Colar aqui. E vamos sortear novamente. Então foi lá o sorteado. Foi uma pessoa sorteada de 20 possíveis. E dessa vez o ganhador foi o Cleverson 14, tá bom? Outro detalhe é o seguinte. Muita gente me pergunta o seguinte, ó. As amostras servem na minha carabina? Não sei, pessoal. Não conheço a sua carabina. Não sei se vai servir. A amostra são as amostras que eu mais gosto de usar na caçadora. A caçadora, eu sei que ela empurra, eu sei que ela tem força. Porque ela é a melhor TCP do Brasil. Então ela empurra mesmo. Ela não tem dó não, tá? Agora, se você tem outra carabina, seja de moda, a TCP, se vai servir, não sei. Mas, com certeza, você pelo menos, você vai testar os chumos, tá? Pelo menos você vai testar os chumos. Aí você vai poder falar pra gente, ó. Tem uma carabina tal e não serviu. Tem carabina tal e foi beleza, entendeu? Isso é importante pra gente aqui. Você passar esse feedback. Falar assim, olha, esse chumbo foi muito bacana na minha carabina. Aquele chumbo não foi bacana na minha carabina. Que a gente vai voltando aqui e se algum outro cliente perguntar, a gente fala, ó. Tem um cliente lá que falou que não foi boa na carabina dele. Ó, tem um cliente lá que falou que foi maravilhoso na carabina dele. Então, isso é importante pra gente. Outra coisa é a seguinte. O sorteio, pessoal, vai ser online, tá? Vai ser ao vivo, via YouTube. Então, você, por favor, entre em contato com a Sandra e dê o seu nome completinho. Deixa seu endereço, seu telefone. Não deixe faltando nenhum dado, tá bom? Porque fez o sorteio, você ganhou, nós já vai empacotar e vai despachar pra você, tá bom? Então, deixa tudo certinho pra gente depois não ficar preocupado, procurando. Ah, quem será esse? Quem será aquele outro? Passe todos os seus dados certinhos, tá bom? Pessoal, desejo sorte pra vocês. Não deixe de comprar um ótimo chumbo. Então, aproveita, quem sabe você ganha uma caçadora de presente aí. E caçadora é caçadora, é a melhor PCP do Brasil. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, 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 tchau!